O que você faz, por favor? Não, o menos eu vou... Vai, 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 vai! Pelo menos agora ele vai cair! Êêêê! Bem, bem, desculpa! Nossa, meninini! É mesmo, Roca! Quieto? Tá rádio! Tá rádio, Roca! Woooo! Não, é? Nossa, meninini! Nossa, meninini! Nossa, meninini! Nossa, meninini! Você quer ficar liso! Aham, eu vou te dizer isso! É, eu vou te dizer isso! Ahahahahahahahahahah! Aplausos 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL